Música entrou na minha vida por volta dos 3 anos de idade. A família da minha mãe basicamente toda canta. E a família do meu pai, todo mundo toca também. Eu vim pra cidade grande em busca de um sonho. Sem a presença dos meus pais, meus irmãos, sozinho, só eu e a música. Minha rotina é um pouco puxada. Mais ou menos às 8, eu corro pro trabalho, já tenho que levar o meu violão, porque ao sair do trabalho, eu dou aula de música. Quando eu passo conhecimento, aquilo me motiva, sabe, me inspira a seguir em frente. Eu não conhecia o benefício do Vale Cultura. E logo que eu fui contratado da empresa, o pessoal me informou. Eu falei, caraca, velho, como assim? Que show! Cai o benefício, eu vou comprar livros de música, que é o material que eu vou estudar durante aquele mês. Cara, meu sonho tá se tornando realidade. E vou conseguir fazer aquilo que eu sempre quis. O Vale Cultura dá oportunidade para que mais pessoas como o Eliel sintam as emoções de toda a nossa riqueza cultural. Peça o seu na sua empresa.